Olá pessoal, então vamos ver a sequência aqui da aula de correlação. Na aula gravada anteriormente, foi feita uma aula introdutória sobre o conceito de correlação entre variáveis, onde nós vimos os conceitos gerais e o que significa essa ideia de correlação de variáveis. Aqui nós vamos ver na prática como usar isso, identificar a correlação entre variáveis. Nós terminamos aqui, nesses problemas de análise gráfica, lembrando que a análise gráfica da relação entre variáveis é importante, essa análise gráfica visual, mas os olhos nem sempre são um bom juiz da intensidade da relação linear, esses dois diagramas, esses dois gráficos de dispersão, eles mostram precisamente os mesmos dados, mas o gráfico de baixo é menor em um campo mais amplo, ou seja, ele está em uma escala diferente, então isso já pode dar uma percepção diferente da tendência correlativa. Aqui a ideia é que a tendência correlativa é mais forte do que ela realmente seria. Então, como os nossos olhos podem ser enganados por essa mudança de escala, por exemplo, ou pela quantidade de espaço em branco em torno do aglomerado de pontos, se deve utilizar uma medida numérica para suplementar o gráfico, que é o coeficiente de correlação linear representado pela letra R minúscula. O coeficiente de correlação linear, representado pela letra R minúscula, ele mede o grau de relacionamento linear entre valores emparelhados x e y em uma amostra, como a gente viu na aula gravada anterior. E ele vai medir a intensidade e a direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Esse coeficiente de correlação é chamado também de coeficiente de correlação de Pearson, que foi ele, o estudioso que criou esse coeficiente. Então, aqui a fórmula do coeficiente de correlação linear, o coeficiente de Pearson, ele é resultado de uma divisão, a divisão do número de amostras, do número de pares emparelhados, multiplicado pelo somatório de cada valor de x multiplicado por cada valor de y, subtraído do somatório dos valores de x multiplicado pelo somatório dos valores de y. O resultado disso vai ser dividido pela raiz quadrada da multiplicação dos números de amostra, dos valores amostrados, ou seja, da quantidade de pares emparelhados x e y, multiplicado pelo somatório de cada valor de x ao quadrado, menos a somatória dos valores de x ao quadrado, multiplicado pelo número de amostras, multiplicado pelo somatório de cada valor de y ao quadrado, menos o somatório de todos os valores de y ao quadrado. Esse resultado vai ser sempre um número adimensional que varia entre menos um e mais um. Então, é óbvio que hoje os softwares fazem esse cálculo, mas aqui é para a gente conhecer como é a teoria proposta pelo Pearson para identificar a correlação entre duas variáveis e a intensidade dela e a direção dela. Como eu disse, para a gente interpretar o valor de r, é um valor que varia de menos um a mais um. Os valores que são próximos de um, eles têm uma forte correlação positiva. Os valores que são próximos de menos um, forte correlação negativa. Os valores que estão próximos de zero ou não têm correlação ou a correlação é muito fraca. O r, como eu disse, sempre será um valor entre menos um e mais um. Quanto mais próximo de menos um, maior a correlação negativa. Quanto mais próximo de um, maior a correlação positiva. Quanto mais próximo de zero, menor a correlação linear. Aqui nesse gráfico a gente consegue fazer uma relação entre o visual e a proposta do Pearson. Então veja que nesses três gráficos de cima, eles apresentam a ideia de correlação positiva. No primeiro gráfico, veja como os pares XY estão dispersos de forma muito ampla no gráfico. Ou seja, a correlação é muito fraca. Aqui veja que a gente tem uma correlação forte. Por quê? Porque os valores estão agrupados em torno de uma reta de tendência correlativa. E aqui é uma correlação perfeita. Seria a correlação determinística positiva. O r seria 1. Exatamente 1. No caso da correlação negativa, é a mesma ideia. Só que lembrando que quando um valor aumenta, o outro diminui. Então a gente tem aqui uma... Quando os dados estão muito dispersos, mesmo que a gente perceba uma tendência de decréscimo aqui dos valores. Veja quando estão mais próximos da reta de regressão linear, de tendência correlativa, como eu comentei no vídeo passado. A correlação já é forte. Se for menos 1, esse valor já vai ser perfeito. Vamos ver de outra maneira. Aqui, também fazer uma relação. A gente pode estabelecer aqui que o r, independente se ele é positivo ou negativo, veja os símbolos do módulo. Se ele tiver aí entre 0 e 0,3, ou 0 e menos 3, a correlação é fraca. Não temos nada para concluir sobre a relação entre as variáveis em estudo. Ou seja, se existe uma correlação, ela é fraca, ela não pode ser considerada. Agora, entre 0,3 e 0,6, ou entre menos 0,3 e menos 0,6, já temos uma correlação moderada. E se as correlações são próximas de 1 ou de menos 1, entre 0,6 e 1, entre menos 0,6 e menos 1, a forte correlação. Aí vai depender do sinal negativo ou positivo, para a gente saber se existe uma correlação linear positiva, ou se existe uma correlação linear negativa. Aqui o exemplo prático. Vamos pegar uma amostra aí de 8 ursos, que estão representados por esses números aqui nessa coluna com esse tom azul. Então, cada indivíduo da amostra, 8 ursos, foram medidos nas suas alturas. Então, as alturas deles estão aqui em polegadas, cada uma das alturas dos 8 indivíduos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebam aqui que está um pouco fora de esquadro. Vou só mostrar para vocês que são 8. Cada indivíduo foi medido e pesado. Cada um deles tem um valor de x, que refere-se às polegadas, e cada um deles tem a sua altura, ou perdão, o seu peso medido em libras. Então, aqui a coluna, a coluna aqui é o identificador, o ID de cada um dos indivíduos. A gente tem aí cada um dos ursos, o comprimento, a altura de cada um deles, e o peso de cada um deles. Percebam que nós criamos outras três colunas para atender a fórmula do Pearson. Uma coluna que multiplica cada valor de x por cada valor de y, ou seja, 53 multiplicado por 80 é 4.240, e assim por diante. 67,5 multiplicado por 344 é 23.220. Fizemos isso para cada um dos oito indivíduos. Uma outra coluna que é cada valor de x ao quadrado, ou seja, 53 ao quadrado é 2.809, 67,5 ao quadrado é 4.556, e assim por diante. E uma última coluna que é o y ao quadrado, ou seja, cada valor de y multiplicado por ele mesmo. 80 multiplicado por 80 é 6.400, 344 ao quadrado é 118.336, e assim por diante. E percebam também que nós temos aqui uma linha que mostra os valores totais. Então, aqui é o somatório dos valores de x, os somatórios dos valores de y, os somatórios dos valores de x multiplicados pelos valores de y, os somatórios dos valores de x ao quadrado, e os somatórios dos valores de y ao quadrado. Por quê? Porque nós vamos precisar desses números para nós colocarmos na fórmula do Pearson sem identificar o r minúsculo, que é o coeficiente de correlação. Vamos precisar aqui também do número 8, que é o número que nós temos de amostra. Então, aqui é o nosso n minúsculo, tá? Então, o nosso n minúsculo é 8. Vamos ver lá, colocar esses valores na fórmula do Pearson. Então, lembra a fórmula do Pearson. Aqui estão todos aqueles valores que eu marquei para vocês, tá? Então, lembra, o valor, o número 8 é o número de ursos, o x é a altura deles, medida em comprimento, né? Polegadas. O y, o peso. Nós temos aqui os somatórios de cada valor de x, o somatório de cada valor de y, o somatório dos valores de x multiplicado pelos valores de y, o somatório dos valores de x ao quadrado, e o somatório dos valores de y ao quadrado, como eu mostrei no slide anterior. Nós substituímos esses números à fórmula. Percebam aqui, ó, o número 8, ele é o total de amostras, né? É o número 8. Aqui a gente tem o somatório de x multiplicado por y, o 151.879, é aqui, ó, o somatório dos valores de x multiplicado por y. Então, nós compomos toda a fórmula, o somatório dos valores de x, nós temos aqui o somatório dos valores de x, 516,5, somatório dos valores de y, 2.176. Então, veja, substituí todos os valores em cima, a mesma coisa embaixo, nós temos aqui o número de indivíduos, né? 8, esse 34.525,76 é o somatório dos valores de x ao quadrado, esse 516 é o somatório dos valores de x, aqui 8 novamente, indivíduos, 728,520 é aqui o somatório dos valores de y ao quadrado, e o 2.176 é o somatório dos valores de y que a gente já substituiu aqui na fórmula. Então, montamos a fórmula, substituímos todos os valores, encontramos esses resultados, em cima e embaixo, e a gente encontrou aí um valor de 0,89, que é um valor que expressa uma forte correlação positiva, é um valor positivo, ou seja, existe uma correlação entre peso e altura nessa amostra de ursos que nós utilizamos de exemplo. Então, a partir daí, nós calculamos o chamado coeficiente de determinação. Então, primeiro é o coeficiente de Pearson, que é representado pela letra R, minúscula, ele é muito próximo de 1, ou muito próximo de menos 1, ele identifica o grau de correlação. A partir daí, nós temos que calcular o coeficiente de determinação, que é muito simples, o coeficiente de determinação é o valor que nós encontramos ao quadrado. Aqui está com uma letra maiúscula, mas lembra aquilo que eu falo para vocês, é muito comum a gente encontrar esses equívocos, digamos assim, aqui é a mesma coisa que R, minúsculo ao quadrado. Ele é um ajuste, ou seja, o coeficiente de determinação, ele é um ajuste do modelo de correlação linear. Nesse caso, o R ao quadrado, o coeficiente de determinação, ele vai variar entre 0 e 1, e ele é expresso em percentual e reflete o quanto uma variável explica uma outra variável. Então, o coeficiente de determinação, ele é o valor do coeficiente de correlação que nós encontramos lá do Pearson, ao quadrado, e sempre vai ser um valor positivo entre 0 e 1. Vamos ver outro exemplo. Aqui a gente vai ver um exemplo desse uso da estatística, da correlação, no treinamento desportivo. Então, foram analisados 20 atletas de salto triplo, saltadores, em uma competição, quanto ao seu maior salto. Então, essa aqui é a variável que a gente tem em uma delas. O resultado, a variável é a resposta. E as suas características antropométricas, ou seja, a altura do indivíduo, o peso do indivíduo, o perímetro da coxa do indivíduo, o comprimento dos membros inferiores, o percentual de gordura do indivíduo. Então, a gente fez aí um coeficiente de Pearson comparando a estatura de cada indivíduo, o peso, o perímetro da coxa, o comprimento do membro inferior, o percentual de gordura, com o seu maior salto. E percebemos o quê? Que quanto a estatura, ou seja, tem uma forte correlação positiva, quase forte, digamos assim, 0,78 positivo. Ou seja, existe uma correlação linear positiva entre a estatura e o salto do indivíduo. Quanto ao peso, aqui a gente encontrou uma fraca correlação negativa, menos 0,55. Uma fraca correlação negativa, ou seja, quanto menor o peso, melhor o salto, mas é uma fraca correlação positiva, negativa, perdão. O perímetro da coxa, encontramos, olha, aqui a correlação é muito fraca, muito próximo de 0. 0,22 positivo, é muito fraca. Não dá para a gente dizer quanto maior o perímetro da coxa, melhor o salto. É muito fraca. Se fosse próximo de 1, como o comprimento dos membros inferiores. Veja que eu até marquei com uma seta em azul, porque foi 0,88, foi a maior correlação. Ou seja, quanto maior o comprimento dos membros inferiores do indivíduo, melhor é o salto dele. Então, existe uma forte correlação positiva. Quanto maior o comprimento dos membros inferiores, maior o salto. E o percentual de gordura encontrou uma relação, uma correlação negativa, não tão forte, mas uma correlação importante. A correlação negativa mais importante, menos 0,64. Ou seja, quanto menos percentual de gordura no corpo, melhor é o salto. Vamos ver aqui o coeficiente de determinação. Lembrando, esse aqui é o coeficiente de correlação, de Pearson. O R, o R minúsculo. Agora a gente vai ver isso multiplicado ao quadrado. Então, a gente vai ver aqui, lembra, o que a gente faz? O coeficiente de correlação de estatura, não foi 0,78, positivo? Ao quadrado, 0,78 multiplicado por ele mesmo, vai dar 0,60. E a gente faz isso para cada uma das, daquelas variáveis que a gente mostrou. Então, o peso, coeficiente de correlação, menos 0,55, multiplicado por ele mesmo, não importa aqui se é positivo ou negativo, tá? Funciona como um módulo, a gente vai ter aqui, 0,30. A mesma coisa, o perímetro da coxa, 0,22 multiplicado por ele mesmo, 0,04. Aqui, olha o comprimento dos membros inferiores, que foi o maior grau, né, de correlação, maior coeficiente de correlação, 0,88 multiplicado por ele mesmo, 0,77. O percentual de gordura, menos 0,64, multiplicado por ele mesmo, 0,4. Então, esse é o coeficiente de determinação. Aqui, a gente só tem que passar para o percentual, para a gente poder entender o quanto cada uma dessa variável, o quanto cada variável, ela vai explicar a resposta, a variável resposta. Então, a gente faz mais uma adaptação, que é o coeficiente de determinação ajustado, R2 ajustado. Ele fornece a percentagem de explicação do modelo encontrado. Por exemplo, o R2 ajustado, de 75%, mostra que o modelo explica 75% dos dados, ou seja, 3 quartos dos dados. Irá tratar-se de um modelo em que os dados apresentem forte correlação. Então, vamos ver no nosso exemplo, a gente pegou lá o valor do coeficiente de determinação da estatura, multiplicou por 100, simplesmente para encontrar o percentual. Ou seja, esse dado aqui, de estatura, a estatura explica 60% de todos os dados. Mas vejam que o comprimento dos membros inferiores já explica 77,4% dos dados. Enquanto que o percentual de gordura também explica em torno de 40% dos dados, que foram os nossos melhores resultados. O melhor resultado de fato, ou seja, a mais forte correlação, é o comprimento dos membros inferiores. É a variável que, comparada com o salto dos saltadores, mostrados, mostrou que existe maior correlação. Ou seja, quanto maior o comprimento dos membros inferiores, maior o salto. Não é fortíssima, fortíssimo seria na casa dos 90%, mas isso aqui para um treinador, por exemplo, é muito importante na hora de selecionar os atletas, ou para saber aquilo que deve ser treinado, e assim por diante. Bom, para a gente fechar aqui essa aula de correlação entre as variáveis, relembrando, da estatística para a geografia, lembre-se da teoria da biogeografia de ilhas, do MacArthur e do Wilson, que eles procuram explicar as diferenças que ocorrem nas espécies, na riqueza de espécies, na biodiversidade, em ilhas, a chamada teoria da biogeografia de ilhas. Vejam como existe uma forte correlação positiva entre o tamanho das ilhas e o número de espécies. Quanto maior a ilha, maior a quantidade de espécies. Lembra dos outros exemplos, né? Os exemplos dos anfíbios e répteis das índias ocidentais e das aves nas ilhas Sunda, na Malásia. Conforme o número de espécies aumenta, com a área mostrada, né? O número de espécies aumenta com a área mostrada. Quanto maior a área, maior o número de espécies encontradas. Ou seja, uma forte correlação positiva, muito próximo da linha de tendência, linha de regressão linear que nós vamos falar nas próximas aulas. Outro exemplo que nós vimos, esses quatro gráficos, a riqueza de espécies está correlacionada com a área do habitat. Quanto maior a área, aqui são áreas alagadas, estudadas em hectares, quanto maior a área, maior a quantidade de plantas, de anfíbios e répteis, de aves, de mamíferos. Existem correlações positivas entre área e número de espécies. Existe um capítulo nesse livro Estatística Fácil, um capítulo de correlação, em que vocês podem fazer um breve aprofundamento, aprofundamento, até porque esse livro do Crespo é uma estatística fácil. A gente tem aí um pouco dessas explicações lá também. Mais uma vez, as referências utilizadas para essa videoaula. nos vemos na próxima. Tchau.